A Xério Moreira em 48 horas nas rodovias federais aqui do estado, ou seja, 317 e 364 foram apreendidas pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal mais de 180 quilos de droga, especificamente 187 quilos. 100 quilos ali na base da Polícia Rodoviária Federal em Chapuri, ou na entrada da estrada que dá acesso a Chapuri, 18 quilos no Bujari e outros 69 em Sena Madureira, na estrada que dá acesso a Sena Madureira. Inclusive temos imagens aí dessa última apreensão em uma saveiro, os policiais fazendo a revista encontrando a droga em um compartimento ali na área de carga desse veículo. Eu vou conversar agora com o Luan. Luan é porta-voz, é agente da PRF e porta-voz também da corporação. Vai falar conosco. Luan, o que que se deve essas apreensões, né? Efetivo, tecnologia ou mais abordagens, mais fiscalização nas estradas? Então, é... Todo o resultado dessas apreensões são fruto do conjunto de todos esses... Esses aspectos aí que você levantou. Tanto a questão do reforço do efetivo, que a gente recebeu um aporte no início desse ano, como emprego de tecnologias e o aumento do número de abordagens e uma assertividade maior também na escolha das abordagens. Outro dado, Astério, é... Em seis meses, no primeiro semestre de 2021, já foram apreendidos aí mais de uma tonelada de entorpecentes. Só pra você ter uma ideia, em todo o ano passado, 2021, foram 800 quilos. Ô Luan, vocês estão nas rodovias federais, né? É muita oferta de droga passando, mas também existe o aspecto que você acabou de comentar, é isso mesmo? Vocês continuam fazendo fiscalização diuturnamente, 24 horas por dia nas estradas? Então, diuturnamente nós possuímos equipes de patrulhamento, né? Em todas as... nas duas rodovias do estado, na BR-317 e na BR-364, que dão acesso à fronteira com dois países, os dois maiores produtores de cocaína do mundo, né? Então, além da oferta, tem a questão da contrapartida do aumento do efetivo e das abordagens. Então é isso, Astério. Conversamos aqui com o Luan, lembrando que em 48 horas, 187 quilos de drogas, e aí todas elas, maconha, cocaína, cloridrato de cocaína, skank, por aí vai, vários tipos de entorpecentes foram apreendidos pela PRF. Com imagens de Neuvan Negreiros, Márcio Souza para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho